Me Contou Deixa o povo do lugar Tudo de cabelo em pé Um dia eu fui pescar E levei o Zé Mané Vamos nesse tal lugar Onde o rio não dava pé Nós topemos com essa cobra Nós fizemos um aranzé A cobra quando viu nós De braba ficava em pé Nós subimos rio acima Remando contra a maré Essa cobra vinha atrás Que dava arrepio até Eu chamei por todo santo Por São Bento e São José E disse pro companheiro Vá rezando e tenha fé Onde o rio fez uma curva Eu gritei pro Zé Mané Abandonem a canoa E amoitemo no sapé A cobra passou direito Parecia um lucifer Nunca mais nós dois Voltemos pra pescar no Itararé Com a boca som você Mais uma curva A meia Car ESCAPE A moça A moça A moça A moça A moça Obrigado.